Deixa eu ver o que eu posso melhorar. Tenho quatro estrelas aqui. Ah, sem dúvida esses meus ajudantes. Reforços ganham uma arma de projéteis e atacam inimigos terrestres e voadores. Guardiões verdes têm mais vida, melhor armadura e melhores armas. Gosto. Adiciono mais dois relâmpagos e enquanto ventos pesados desaceleram os inimigos. Acho mais útil. Os arqueiros causam dano máximo contra alvos sem armadura. Legal, mas não dá pra upar mais nada. Dá pra upar aqui o dano do mago. Aumentei o dano dos magos. Beleza. Será que eu continuo usando essa heroína ou eu mudo? A gente tem o rei agora. A gente tem o rei. Vamos testar o rei. Príncipe Denas. Eu já posso constatar aqui que ele tem mais vida, mais armadura, mais dano e menos uma velocidade. Muito melhor então, ué. O príncipe Denas come uma barrinha curando a si mesmo em 80 de vida. Pode. A aparência deslumbrante do príncipe Denas surpreende até 3 inimigos por até 3 segundos. Pode. Ataque devastador que causa de 70 a 134 de dano direto. Pode. Lança o escudo que golpeia até 3 vezes e causa 20 a 36 de dano por acerto. Pode. Convoca 3 membros da guarda real para ajudá-lo em batalha contra as hordas do mal. Claro que pode. Se eu upar de novo, ele convoca 4 membros. Vai. Ótimo. Vai ser isso mesmo. Eu não equipei ele. Aí. Agora eu equipei. Vambora. Lago de Cristal. Nossos aliados druidas não se sentem bem em atravessar o Lago de Cristal. Eles cochichavam sobre o Grutzleng, mas se recusam a falar mais do assunto. Enviamos batedores para encontrar os grão-magos élficos que estudam a magia dos cristais. Esperamos, em nome da luz, que os encontremos a tempo. Nossos inimigos se aproximam. É hora de apertar o passo e chegar à corte Ancille antes que nossas forças se esgotem. Prepare-se. Esse é difícil. Ai. Sério. O outro já foi. É não. A tendência daqui para frente é só ficar mais difícil, né? Grão-magos élficos. É uma torre mágica de nível 4. Lançam raios triplos de energia admiráveis. Uma palhinha da magia de Telkhezer. Não sei como é que fala. Ai, ai, ai. Se aqueles lá já estavam difíceis. E agora, hein? Agora complicou minha vida. Nossa, mãe. Como é que é isso? Tem uns ovos de Páscoa. Cristal endurecido. Melhora a duração da cristalização de 1 a 5 segundos? Incubre um dragão feérico para cristalizar seus inimigos. Nossa. Tá, isso é uma ajuda para mim. Mas já dá para a gente perceber o quê? Olhando esse mapa. Tem algo esquisito aqui. Chate, tem uma coisa estranha. Essa graminha aqui falhando significa que vai passar alguém por aqui. Por que eu colocaria uma estrutura bem onde vai passar alguém? Eles vão tentar destruir a minha estrutura. Não vou colocar nada aqui. Tá muito suspeito esse lugar. Aqui tem graminha falhando também, olha. O herói tá num bom local. Apesar de eu chegar ele mais pra frente. Tem certeza? Uai. Não. 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 Não tenho. Mas a gente vai descobrir. Tá, deixa eu ver. Se ele deu a dica de que o mago... É a novidade da fase. Então eu tenho que no mínimo... Usar o mago. Fica de olho nos cristais. Ah, tá. Tá. Ih. Ixi. Minha câmera nesse mapa, eu acho que vou ter que deixá-la aqui. Porque ela vai ter que ficar aqui, hein. Nos outros lugares ela tá tampando muita coisa. Não desista, apenas. Ih, essa fase vai ter parsec. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Nossa, pior que eu não sei nem montar uma estratégia pra esse mapa. Olha que tanto de coisa. Socorro. Tô amassando meu cérebro aqui pra completar os sete vídeos. Nossa, eu também. Eu também. Ai, ai, ai. Eu vou ver se eu faço um... A noite. A noite não. Enquanto eu assisto a live do Vini hoje, eu vou fazer um vídeo. Pode apostar hoje, porque eu tô... Acho que eu não tô atrasado, mas eu tô no limite. Se eu for postar um vídeo por dia, eu tô... Tô certinho. Porque eu postei dois ontem e dois anteontem. Anteontem eu postei dois? Não, foi um só. Então acho que eu tô atrasado. Vou ter que observar isso. Vou ter que ficar de olho. Hoje eu vou nem fazer live? Pra ver se adianto hoje? Ah, aproveita. Na real, hoje eu preciso fazer live. Teve um lançamento, né? Não, mas você consegue fazer um vídeo. Consegue. Faz um só hoje. A bipolaridade. Toma banho, descansa, come. Depois disso você toma uma decisão, beleza? Muito bom. Tá, deixa eu bolar uma estratégia, pessoal. Não sei o que eu posso fazer, não. Já sendo sincero aqui, porque tá meio difícil. Imaginar qualquer coisa que funcione nesse mapa. Tem muita coisa suspeita. Tô querendo pôr um quartel aqui, olha. Tô querendo pôr um quartel aqui. E agora? Cara, tô paradão olhando pra tela. Aí eu não tô fazendo live. Pera lá, pera lá. Não é assim também, né? Deixa eu botar algo. Aqui vai ser legal um Daniária no futuro. Pior que aqui também. Eu quero pôr um quartel. Acho que vai ser aqui ou aqui. Pior que aqui é um lugar legal pra ter arqueiro. Acho que eu vou pôr um quartel. Sabe o que você deve fazer? Joga uma fase pra... Joga uma pra ver como vai ser. Eu tinha esquecido dessas estratégias. Você tem razão. Vou jogar uma. Bolar uma... Uma maneira ali de... Fazer as coisas. E a gente vendo o que vai dar, ó. De cá eu põe arqueiro. Põe arqueiro melhorado. E agora eu não sei. Talvez Daniária? Vou pôr um Daniária aqui. E um mago aqui. Agora é só jogando mesmo. É só jogando mesmo. Pra gente saber o que vai rolar. Meu desejo é melhorar aqui os arqueirinhos. Qual é o poder desse herói, hein? Tô querendo testar, mas... Ah, que legal! Ele invoca quatro cavaleiros! Nossa! Que máximo! Ih, tem um monstro na água, cara! Nossa, eu tô ferrado! Vocês viram? Nem começou e já tá acabando comigo. Nossa, tem um monstro na água. Problemas. Problemas, problemas. E esse dragãozinho que não tá me ajudando em nada? Parece que resolveu ajudar. Sei lá. Na minha cabeça, ele não tá ajudando muito, não. O Daniária aqui tá... Calma, essa fase aqui é pra gente ver. Pra gente estudar. Como é que vai ser. Essa primeira tentativa, no caso. Muito difícil, logo de cara, conseguir... 100%. Eu poderia... Esse dragãozinho, bem lento, hein? Nossa, bem lento. Tô querendo pra um quartel aqui. Aquele quartel ali embaixo, sozinho. Não vai dar conta. Calma, é tudo um teste. Faz tudo parte de um grande teste aqui. Pior que eles não tem arco. Esses ajudantes do rei. Ou seja... Problemático. Eles não tem arco. Tá, eu tô achando que eu já comecei mal. Esse bicho ali no meio vai me atrapalhar. Vixe! Já comecei muito mal, cara. Já tô com 5 de vida. Olha! Ele cristaliza... Os meus... Tudo! Nossa! Sei lá o que que é isso. Ele cristaliza tudo. Nossa! Tô ferrado, galera. Eu nunca estive tão ferrado. É isso. Tristeza. Veloz e golpe letal. Touca rubra. Gnomos! Nossa! Vamos recomeçar. Nossa! Tá, ele me apresentou um mago novo. Eu acho que eu tenho que trazer esse mago aí. Ele não ia à toa me mostrar esse maguinho. Ia? Não. Ele não ia me mostrar esse mago à toa. Então eu já vou até colocar, ó. Meu dinheiro inicial. Invoca uma sentinela mágica que persegue e ataca inimigos próximos a longa distância. Muito bom! Atordou até dois inimigos fora da batalha. Causando 100 de dano. Por 5 segundos. Caraca! Esse mago é muito bom. Dois quartéis aqui. Um pra cada lado. Eu já tô ferrado mesmo. For the Queen! For the Kingdom! Vão before me! I'm the one man army! Ok, calma. For the Kingdom! Não é for the Queen. Alguns falam, né? Peraí que tô meio perdido, chat. Eu tenho que pôr um dragãozinho, né? Pra me ajudar, eu acho. Vamos tentar. Não sei se eu fiz uma estratégia boa não, mas a gente tenta. Aqui tem uma cara de dano em área, hein? Pior que esse dragão é bom, mas sozinho ele não dá dano. Ele só desacelera. Ou seja... Sozinho é inútil. Sozinho eu não preciso. Aqui vem um arqueiro. Vem. Nossa. Bota o arqueiro aqui pra ajudar no dano. Que tanto de bicho! Olha a chuva! Que bonito! Olha a chuva! Festa de menino, hein? Que beleza. Aqui vem outro arqueirinho do bom. Esse mago é realmente muito bom. Muito bom mesmo. Temos arqueiros. Preciso de mago. Dano em área. Preciso de tudo um pouco, viu? Acho que eu preciso principalmente o pau que eu já coloquei. É. Melhorar esses soldados que estão capengas. Passou um! Ixi, essa fase tá meio difícil. Eu não queria ser a pessoa chata. Nossa, essa fase não vai ter como não. Prezar pra passar com todas as moedinhas. Com todas as opções ali. Fala aqui com sinceridade. Nossa. Nossa. Impossível. É que falta o que? Dragão pra desacelerar os inimigos? Isso. Põe o povo pra lutar. Põe o povo pra lutar. Tem que pôr mesmo. 144 aqui. Nossa. Tá meio difícil. Tá meio difícil isso aqui. Ah lá, a aranha passando. Nossa, que aranha feia, hein? Tem que upar de lá agora. 144. Isso. Ah lá, os bichinhos correndo já. Ah, não. Dano em área. 125. Naquele ponto. E aqui outro. Aqui outro. Não vejo muita solução. Vai ser um dano em área aqui. Tá caro que só. Boa, dano em área. Amém. Só que eles são muito velozes pra serem pegos pelo meu dano em área. Hablemos da verdade, né? Honour e glória! Nossa, eu tô com muito pouca vida. Que situação. Esses caras recuperam vida esse Tocar Rubra. Que terrível. Tá, eu vou ter que botar esse aqui de 230. Não vejo muita opção. Outro arqueiro aqui, aliás. Nossa, eu sabia. Nossa, eu sabia que ia abrir caminho. Olha isso. Nem me perguntaram se podia. Só vieram abrindo. Olha isso. Vou botar outro dragão. Outro dragão. Pra cristalizar os inimigos. Custa 150. Vou ter que pôr. Não me restaram opções. Que terrível. Outro dragão. Pode pôr. Pode pôr. De cá também. De cá também. 150 o valor. Pôr esse povo aí pra lutar. Lutar bravamente. Ih, a bola rolante. A bola rolante piora tudo. A bola rolante me deixa... Nossa. Vou ter que atacar a bola rolante. Esse bicho me atrapalhando também. Não ajuda em nada. Tá difícil? Esse mago é muito bom. Atordou até dois inimigos fora da batalha. Vou ter que ocupar ele. Cristaliza o mesmo monstro por mais do que 10 segundos. Legal. Legal. Põe o povo pra lutar porque tá difícil. Põe o povo pra lutar porque não tá... Nossa. Invoca uma sentinela. Primeiro vem a sentinela. Depois a gente bota pra lutar fora da batalha. Nossa, que tensão. 225. Vai, vou juntar isso de dinheiro. É bastante dinheiro, inclusive. Pronto. Ótimo. Vai me ajudar muito. Nossa. Vou ter que usar. Tô sem opção. Vou ter que usar. Tem hora que não tem condição. Que não tem... Nossa. Tô até enrolando a língua. Tem hora que não tem como. Nossa, que tanto de bicho. Que tanto de bicho. É, eu diria que eu tô tendo problemas aqui. Muitos problemas, inclusive. Olha isso. Olha isso. Passou muito bicho. Ai. Vou morrer. Nossa. Com a quantidade de bicho que passou. Agora eu morri. Eu tô desconfiado de que esse herói não é muito bom pra esse mapa. E esse aqui que eu não olhei? Parece bom. Ele é místico. Veloz. O outro tá meio devagar. Sempre que o inimigo próximo é derrotado, a vida de Rexos se recupera em 5% do total da vida. Vou tentar usar ele. Queima com fogo místico, causando 30 de dano em cada ataque. Como é? Queima com fogo místico, causando 30 de dano em cada ataque. Com chance de matar por 5 segundos. Legal. Eu tenho um de cada no começo. Técnica especial que realiza 3 ataques de 45 a 130 de dano em até 3 inimigos. Legal. Aumenta a vida de Rexos mais tanto. O intercessor mata o inimigo com tempo de reativação de 70 segundos. Eu posso diminuir esse tempo de reativação. Posso diminuir de novo. Mas eu gostei do negócio dele se curar sempre que alguém morre. E aumentar a vida dele também. Eu gostei. Vamos tentar com ele. Nas melhorias. Olha só, hein. Eu acho que eu vou ter que restaurar e dar prioridade para o mago. Ou então, chat. A gente volta em fases anteriores. E consegue. Mais estrelas também. Mas eu acho que isso é melhor eu fazer em off. Voltar nessas duas aqui que eu deixei faltando duas estrelas. E pegar. Vamos tentar outra vez, vai. Vamos tentar outra vez. Tá. Bicho, o poder dele é em área. Não é em área, mas eu posso matar um inimigo. Então eu tenho que priorizar sempre aquele inimigo mais forte. Cara, eu comecei a partida sem nada. Eu comecei a partida sem nada. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Não foi uma boa ideia. Tá achando que eu vou pôr um mago de cada daquele? E no meio. Entram os soldadinhos. O herói. Aqui. Eu estou ainda estando. Eu estou ainda estando. Yeah, yeah, yeah. Esses bichinhos. Eu estou chamando eles fora de hora. Não estava na hora de tê-los. Mas tudo bem. Vamos tentar. Pelo menos a gente tenta. O jogo é assim. Você testa uma estratégia, testa outra. Vai mais uma. Vai aquela. Vai de novo. Outra vez. Até algo dar certo. Como é para recarregar esse poder dele? Que mata um inimigo. Bem ruimzinho, eu diria. Demora. Que demora. Ok. Coloco o outro arqueiro aqui que eu preciso. Eu preciso melhorar esses arqueiros. Boa. Boa não. Ótima. É difícil. Nossa, olha isso. Parece que meu herói não está fazendo nada. Pode ser que ainda não tenha precisado, certo? Mas eu preciso que ele entre em ação. Uai. Ele não vai lutar? Meu herói? Isso, matem esses bichinhos aí. E o raiuzão. Aí de cá, o que vai acontecer? Quero outro arqueiro de novo. Vamos melhorar de novo esses arqueiros que eles estão meio ledos, meio... Devagar ali, né? Devagar ali, né? Agora meu herói está lutando. Obrigado. Preciso melhorar os maguinhos. Vou fazer isso primeiro com o da esquerda. Porque eu acho que o caminho da esquerda abre antes. Não é certeza. A suposição. Boa. Por enquanto está dando certo. Essa onda é só com esses bichinhos. Ah lá, lá vem o bicho. Lá vem o bicho, me atrapalhar. Como sempre. 300. Eu vou pôr esse aqui de 300. Me parece muito bom. Certo era melhorar esse primeiro, mas antes eu vou pôr o de 300 lá. Vamos lá. É... Acho que eu posso fazer isso, porque esse arqueiro aqui já está tunado. Pronto, está o de 300. Agora eu preciso chegar em 250. Que complicado, viu? Aqui era um dano em área que eu tinha que pôr. Vou até pôr. Melhorar esses soldadinhos, né? Monges, guerreiros. Não, tem que ser esse aqui, ó. Que é da natureza. São élficos. 300 o valor. Beleza. 300, pode me dar 300, jogo? Agradecerei. Obrigado. Ah lá, esse bichão ali é que eu vou matar com o poder desse herói. Assim que juntar, né? Vai. Poder de número 3. Junta logo. Obrigado. Ah, caraca, ele morre mesmo, hein? Não achei que ele fosse realmente de base. Beleza. Stonks. Tá, agora eu posso tunar esses arqueirinhos. Essas coisas que eu tenho em volta. São até meio caras de tunar, mas eu preciso mesmo assim deixar eles no nível legal. 300 esse mago aqui. Eu preciso melhorar. Calma. Que tanto de bicho. Mata. Matou a maioria. Ok. Eu entrei no jogo aqui, deu problema aí não, né? Não. Tá offline? Não. Nem apareceu nada. Só se você ficar online. Mas nesse caso aqui, não... Zero problemas. Nossa, mas esses bichos é muito rápido. Passou. Deixa passar. Eu quero é conseguir. Conseguir com todas as estrelas é meio difícil nesse mapa. Vou falar real pra vocês. Meio difícil, próximo do impossível. Tô triste, mas... Nossa, mas assim não tem como. Nossa, desse jeito eu vou morrer. Desse jeito eu vou morrer. Morri. Tô achando que não tem como. Não é possível. Como pode? Que mapa é esse? Ó o Dark Souls. O jogo é tão Stranger Things. Até a música. Cara. Você tem que jogar ele hoje. Eu acho que você devia fazer live sim. Nem que você faça menor. Só experimentando, olha. Ah, larga disso. Faz menorzinha. Muito bom. Quero assistir. Posso. A tristeza é ele não ser multiplayer, né? Ele podia ser. Ele podia ser multiplayer. Acho que não entregaria os da Surprise, mas faria as lives. Mas dá tempo amanhã. De entregar os vídeos da Surprise. Amanhã eu não vou conseguir. Não? Ah, amanhã você vai pra Delfinópolis. Achei que era sexta. Não? Então faz hoje. Tenta fazer hoje. Só não dá tempo. Entendi. Mas tenta fazer mais. Mais uns dois, pelo menos. Hoje ainda. Talvez você consiga. Nem que você faça menos produzido. Com a sua cara ali. Sabe? Entendeu o que eu quis dizer? O importante é entregar. Tente. Lembra que vale, poxa. Acho que ajuda bastante. Vamos tentar mais uma vez. Eu não sei muito o que fazer. Acho que esse herói também não tá bom. Vou retornar. Esse herói não tá bom. Deixe-me ver. Arivã. Pega o mago, ele? Esse aqui, o Arivã? O problema do Arivã. Tem quase nada de XP com ele, né? Vamos tentar. Vamos lá novamente. Vou trazer ele mais pra cá. O que que funcionou, hein? Eu tenho que pesar o que funcionou e o que não funcionou. O quartel aqui funcionou. Para a quinta! Por a luz da lua! Só que eu vou tunar ele menos dessa vez. Os magos aqui... Funcionaram. Mas eu acho que o meu foco devia já... Cê ter... Arqueiros preparados aqui. E esse aqui já vai tatu nadar, só. Pra uma distância maior. Isso. Façamos mais essa tentativa. Muito bom esse arqueiro ali que eu coloquei. Talvez dessa vez a gente consiga. Ou não. Esse mago é muito bom, Arivã. Ele é sem dúvida eficiente. Não coloquei os dinossaurinhos dessa vez, hein? Achei eles meio memes, sendo sincero. Não coloquei. Vou tunar esse mago. E esse arqueiro. Ok. Eu acho que eu preciso ter uns arqueiros aqui. Pra já dar um dano inicial. Senão não vai ter jeito. Esses bichinhos aqui estão me matando demais, sabe? Eles são muito chatos. Eu tô morrendo pra eles. Compensa eu pôr mais arqueiro. Pôr aqui também, de lá. Isso. Onde que eu vou pôr arqueiro? Acho que aqui, hein? Aqui é um bom local. Com o Nao Maguinho agora. Funciona o Redemoinho com esses bichos voadores? Funciona. Nossa, e funciona muito bem. O Arivã é realmente um herói bom. Nossa, não tinha pensado nisso. Dica de mozão, hein? Obrigado. Não tinha me tocado sobre o Arivã. É, eu fico meio complicado com esses bichinhos aí congelando. Esse dragãozão. Vou tunar esse arqueiro. Arqueiro não. Esse mago. Cara, essas aranhas são o cúmulo. Nossa! Achei que ela ia passar. Ah, por enquanto não passou ninguém. Até o presente momento, né? 300 para melhorar de novo o mago. Eu vou esperar chegar em 300. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai, me dê mais dinheiro. Obrigado. 225 para melhorar meu soldadinho. Eles estão muito básicos. Eu realmente preciso. 200 e 25. Compensa um dano em área aqui. Sei lá, acho que não. Esse pessoal é muito rápido para eu pôr um dano em área lá. Essa fase não é fase de dano em área. Cheguei a essa conclusão. Vai, 225. Por favor, muito obrigado. Melhorar meus soldados. Preciso melhorar agora esses arqueiros, hein? 160. Fica de olho. Nossa, olha esse aqui. Muito inicial. 110. Ah, eu vou melhorar esse. Sem dúvida. Olha. Achei que ia passar, não passou. Mas está bem controlado. Claro. Pouca penga ainda, mas está controlado. Como de cá tem mais caminhos, eu já melhorei o arqueiro lá de sopetal. Ah, eu preciso chegar melhorando de novo os meus soldadinhos. Cuidadinhos. Outra vez. Deixe-me sudar. Leva, remo de moinho. Leva, leva esse bicho. Tá, eu preciso chegar em 300 ou 250. Acho que 250, hein? É o mais plausível. Nossa, achei que eu ia falecer. Jurei que eu ia falecer. De verdade. Eu estou precisando enxergar em 300 mesmo. Não é 250, não. Vamos lá melhorar esses heróizinhos ali para serem mais eficientes. Isso. Dei bastante dinheiro, só que eu adiantei a onda. Isso pode me trazer problemas sérios. Vou ficar de olho e observar o resultado. 300 esse mago aqui. Ou eu espero 300 para ocupar essa habilidade. 225 na real. Eu acho que eu vou esperar. 225. Boa. Acho que vai ser muito útil. Muito útil mesmo. Ah, agora está dando bom. Agora está dando bom. 160 é o que preciso. Vambora. Aos 160. Nossa, esses bichos se multiplicando. Ai, 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 ai. Passou. Muito. Passou. Uma quantidade muito grande. Vai passar de novo. Não tem o que ser feito. Passou. O que podia fazer, eu fiz. Fiz mesmo. É, vamos com calma. Fortalece as lanças. Fazendo a causarem 90 de dano direto. Acho que de cura. Para eles se curarem. Terem mais força na batalha. Nossa. Que situação. Complicada. Preciso melhorar os arqueiros. Estão super fracos. Não sei por quais eu começo. Para a direita. Direita, sem dúvida. E lá vem bicho novo. Guerreiros de armadura de elite do Crepúsculo. Amaldiçoam os seres inferiores com o feitiço explosivo. Vixe. Difícil. Tem armadura fortíssima. Maldição explosiva. E armadura reduzida no corpo a corpo? Ué. Para armadura é só para... Ai, ai, ai. Para arqueiro. O corpo a corpo aqui que eu tenho. Vou ter que upar. E o pei. Melhorei meu corpo a corpo. Vamos torcer para ser de grande ajuda. Talvez não seja de nenhuma. Mas vamos torcer para ser de grande. Vamos lá, vamos lá, por favor. Olha a bolota azul me ajudando. Que maravilha. É realmente bom. Adoro que ele congelou a lane que eu nem estava usando ali. Vai, coloca mais arqueiro de cá. Já sobe ele. Apesar dele ter resistência a arqueiros, né? Ai, abriu outro caminho. Nossa. Nossa. Pera lá. Nossa. Nossa. Meu herói fica no meio. De cá guardas. Nossa. Eu não posso deixar eles chegarem lá. Nossa. O que aconteceu aqui? Nossa. O que que aconteceu aqui? O que que eu faço? Vou chamar um dragãozinho. Acho que é a única coisa que vai realmente me ajudar nesse momento. E olhe lá. Olhe lá. Melhorar esse arqueiro. Preciso. Dá um dano nesse pessoal. Um dano legal aí. E põe esse povo pra dormir. 180 pra eles dormirem. Ih, não vai dar. Não vai ter condição. Calma. Deu um pouquinho. Deu um tiquinho ali. 150 do outro lado pra chamar um dragãozinho. Nossa. Que tensão. Eu tô com o que eu não sei o que eu faço. Pra onde que eu olho. Pra onde que eu vou. Nossa. Não tem o que eu possa fazer. Eles tão passando. Acho que eu já era. Não. Ainda não estou morto. Só estou perto de ficar. Olha só que coisa boa, hein? Ainda não estou morto. Só estou perto de ficar. Mas não posso deixar passar ninguém. Se passar... Eu me coloco em risco. Qualquer um. Quantos passarem. Sabe? Não dá. 225 é o que eu necessito. Ai, ai, ai. Que tensão. Nossa. Essa fase tá difícil fora do normal. Tá complicadíssimo. Nossa. Esse mago é muito bom. Silencio o inimigo bloqueando as habilidades mágicas dele. Isso é legal também de ter. E eu vou colocar essa sentinela mágica. 300 a sentinela mágica. Vai. Boa. Coloquei. Ai, tá tudo muito caro. Tá tudo muito tenso. 160. 160. Isso. Porque eu não sei o que eu faço. Esqueci o que eu ia fazer. Olha que maluquice. Isso. Calma. Vou aumentar o tempo de cristalização do dragãozinho. Pra ele me auxiliar aqui. Isso. Boa. E eu preciso melhorar esses carinhas aqui. 300 o preço. Vou juntar 300 antes de fazer qualquer coisa. 300. 300 então. Vamos lá. Por favor. Por favor. Por favor, jogo. 300. Vai. Ajuda aí, jogo. Isso. Calma que talvez dê. Tem esperança. Muito pouca. Muito pouca mesmo, viu? Cada tiro pode matar sua vítima. 300. 300. Vou juntar esses 300 aqui. Caríssimo. Mas vou juntar. Isso. Pronto. Nossa, tá muito difícil. Vou pôr aqui só pra dar uma atrasada. Eu sei que não vai ajudar demais não, mas vai dar uma atrasadinha legal. E é sempre bom. Três inimigos fora da batalha. Atordoados. Isso é ótimo. Vai atordoando os inimigos. Eu preciso pôr esses aqui pra eles se curarem. 1, 8, 5. 1, 8, 5. Boa. Estão se curando. Aumentar o dragão? Será que eu coloco mais um dragão? Acho que sim, né? Vai ficar 150. Bicho, agora vai ser uma onda difícil. Ai, ai, ai. Eu acho que eu não vou adiantar ela. Eu não tô com muita coragem de fazer isso, não. Eu fiz. Eu sou muito maluco. Mas eu fiz. Eu cometi este erro. Eu fiz essa loucura. Esse ultraje. 2, 7, 5. É o que eu preciso juntar. Pra minha próxima. Cupadinha. 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 Vambora. Esse cara me atrapalha demais. Nossa. Pior que ele atrapalha muito mesmo. Olha. Difícil. 2, 7, 5. É o que eu preciso juntar. Esse porkspin me atrapalha pra The Delta também. Ah, mas é a última onda. Será que eu consigo? Tô muito positivo não. Mas vamos ver. Se não tiver boss... Nossa. Nossa. Vai passar. Se ele passar, eu morro. Morri. Não morri. Calma. 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 Não posso morrer. 3 de vida. 3 de vida. Uma estrela. Uma estrela. Mas deu certo. É isso que importa. Ai, que fase impossível. Em off. Mais pra frente. Eu volto nessa fase. Quando eu tiver mais torres liberadas. Heróis melhorados. Mais melhorias. Porque aí vai ser mais fácil de eu passar dela. Aí eu volto. Ei, mozão. Obrigado pelos 6 bits. Maravilhoso. Te amo. Muito obrigado, hein. Valeu. Eu pensei aqui. Tô achando que eu vou faltar hoje pra eu focar nesses vídeos aí, né? Amanhã é o último dia? Ai, eu consigo até te ajudar. Amo você. Menor que 3. Ah, que lindo. Vinicec com 32 meses de sub. 32 numa sequência de 21. É isso mesmo. 32 numa sequência de 21. É, hoje eu acho que eu vou ficar. Eu acho que hoje eu vou ficar. Eu tô estourado de falta. Quinta e sexta. Segunda. Eu tô com 6. Mas eu posso ter 16. Ou seja, dá pra eu faltar mais 2 vezes e meia. 2 vezes e meia seria 2 dias. E um dia eu saia na metade. Então, acho que hoje eu vou ficar. Porque eu te ajudo. E eu já faço o meu também. Já adianto o meu. Quem sabe eu não lavo o meu cabelo também. Tô achando ele meio coisado. É, eu acho que hoje eu vou ficar. Aí a gente se ajuda. Poxa, vamos lá. O PC de 32 bits é bom. Mas bom mesmo. É dormir em dia de chuva. Essa é a frase. Vinicec agora é sub por 32 meses. Desbloqueou essa frasezinha aí, hein? Gostou da frase? Fiz ali uma relação entre os bits do PC e o... Entendeu? Você é a primeira pessoa a ver essa frase. Provavelmente a única. Bom. Melhorias. Não dá. Não tem melhoria que eu possa pôr. Eu tô achando que eu vou dar uma parada. Que eu cansei. Foi difícil demais a última. O tornado tem raios melhores. Congela os inimigos e o dano em área aumenta pra 320 de dano em 8 segundos. Cara. Achei muito bom. Esse aqui não tem. Invoca o escudo de pedra que protege a área e vande um total de 35 de dano. Não tinha. Congela o inimigo por 4 segundos causando 50 de dano de frio. Legal. Lança um raio altamente concentrado e causa de 100 a 180 de dano direto. Vai. Muito bom. Várias melhorias. Ah. Amo você. Tem um que eu pensei e preciso de ti? Vambora. Vambora. A gente faz junto. Eu tava querendo rejogar... Essa fasezinha. Pra gente... Agora que a gente já tem outras torres liberadas, né? Bom. Se eu já liberei, dá pra usar mesmo assim? Mesmo se eu volto na fase lá atrás? Não dá. Não. Então eu não vou poder voltar com outras coisas pra poder pegar mais estrelas. Então não é como eu achei que fosse. Não é como eu achei que fosse. Vamos. Vamos.